Juntos lindos é mais fina, de uma e-frui-mossas e Vosso é íntimo, o mundo tem em cima Juntos lindos é mais fina, de uma e-frui-mossas e Vosso é íntimo, o mundo tem em cima 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 Sperit, ai crezut că repari și apoi din nou ai greșit Cântu-ai cu mine Cântu-ai cu mine Nu am cheia faz, nu am cheia faz C-am cheia de fina Nu am cheia faz, nu am cheia faz De vodka sau de gin Pe chila, oxa, min Cântu-ai cu mine Não, 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 não. Aplausos 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 Eu vou te dar, se escuro, eu vou te dar, se eu 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 dar.